Parabéns, minha senhora, Isa, Manaus, motinho 66, terminal 2 a 1 Isa, Manaus, motinho 166, terminal 201, código 4 10, 10, 12 10, 267, 021 Valeu, Guilherme,ancesco, terminal 61 Valeu, Guilherme,scaquinhos, terminal 61 Vis confessar Q e C, S, 8, 9-5 S, 0-3-0, Eliseme, snow Colônia, atravessa Marca Acquista número 16, 21 diagonal, posição GTH 336, Coraninha, atravessa Marca Chacinha IP-1, GTH 3.5. Hõe um avinador do Jardim, certo? Tô voltando ao Vídeo, Tô formando Vídeo. Tão apreverta acusante, aguardando descendo direto pra junho. A CIDADE NO BRASIL 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 Apoio do Pilar, da rua de fundo, 3, veio a um efe. Apoio do Pilar, da rua de fundo, 3, veio a um efe. Vizinha. Quer ver Pilar, da rua de fundo, 3, veio a um efe. E aí, Pilares 1 de fundo, 300, se selecionem. Prazer em linha Pilares 1 de fundo, 300, abalante da Bahia. Prazer em linha Pilares 1 de fundo, 300, abalante da Bahia. Prêmio 39, 06, caro 7, 20, está saindo. 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 Olha o de conversível, olha! O que é a primeira? O que é o 4M? O que é o 3M? O que é o 4M? 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 O 5M? O 4M? Vamos lá. 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 Vamos lá.